Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o EducaFit, que é uma plataforma de cursos voltados para a educação física e é uma boa forma de você se atualizar no mercado, se atualizar com métodos de treino, se atualizar até com coisas de gestão, marketing, tem cursos nesse sentido também E aí, tudo bem com você? Eu sou o Alex Miso, nesse canal aqui eu falo sobre CrossFit, sobre treino, sobre atividade física em geral Falo um pouquinho também sobre empreendedorismo, porque desde o final de 2013 eu fundei o meu próprio espaço de treino, a CrossFit Pinheiros Então nesse canal aqui eu divido esse conhecimento aí que eu adquiri esses anos com você Se é a sua primeira vez que me vê, eu te convido a se inscrever no canal, assinar o sininho e dar as notificações Toda semana eu posto um conteúdo novo e aí o YouTube te avisa quando esse vídeo sair, certo? Bom, mas vamos aí, vamos falar sobre o EducaFit Tá aí na tela de vocês, o EducaFit é este site aqui, ó, que tá marcando ali educafit.com Nesse site a gente tem um monte de cursos, ó, se vocês olharem aqui a gente tem lançamentos, fisiologia, alongamento, naturalização de regras do jogo Consultoria online, curso Desenvendando Muay Thai Funcional Bodybuilding Tem série de anatomia, fisiologia, sinasologia, então, ó, fisiologia, fisiologia, hipertrofia, nova ciência da hipertrofia muscular Doenças cardiovasculares, fisiologia na prática, avaliação, periodização, métodos de treino, planejamento e periodização Avaliação, 64 métodos de treino, é, é legal esse curso eu já fiz Avaliação de cardio-respiratória, avaliação, 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 avaliação física, novos conceitos da avaliação física E aí é o que eu falei, cursos de vendas, carreira, gestão, empreendedorismo aqui, ó, tem uma escola de vendas Gestão comercial, gestão de conflitos, tem um monte de curso, nutrição, licenciatura aqui, parte aquática também Então tem muita coisa O pessoal brinca aí que o EducaFit é o Netflix aí dos cursos da educação física E em parte é verdade, mas eu acho que é até melhor que o Netflix Porque o Netflix é uma plataforma pra você gastar seu tempo ali, pra você dar uma descomprimida, ver uma série lá, um filme Mas o EducaFit é uma forma de você melhorar o conteúdo, né, ou adquirir mais conteúdo, adquirir mais conhecimento E é o que eu falo, que é, sempre é o melhor investimento Você investir em você mesmo é o melhor investimento que você pode ter Porque conhecimento ninguém vai tirar de você É você, uma vez que você tem esse conhecimento, ele é seu Você aplica, você pode usar pros alunos, pode usar na tua vida profissional E isso você nunca vai perder Então, a partir do momento que você tem conhecimento, você se torna um profissional mais valioso, né Então, o seu valor ali, o que você pode entregar de valor aumenta Então é importante a gente se atualizar Bom, pra você dar uma olhada, né, só pra você sentir ali No curso, ó, você abre aqui, ó, você tem todos, pelo menos os títulos das aulas ali, ó Por exemplo, esse curso aqui de bodybuilder, de funcional bodybuilder Até aula... Até aula, sei lá, 8, 10 É só falando sobre aquecimento, warm-up Então, é um curso aqui bem completo Esse aqui ainda não fiz Mas se eu tiver tempo, eu vou tentar fazer E o legal do EducaFit, se a gente olhar aqui, ó O preço é ridículo É muito barato É R$39,90 E você tem acesso a todos os cursos, tá aí na... Todos os cursos Se você trabalha numa academia, que eles pedem pra você se atualizar Você fazer curso e tal Às vezes, você entregando o certificado lá pra ir pra academia Você melhora o teu salário, né Às vezes tem academia que trabalha assim Ou, de repente, você é profissional Ou profissional, não Você ainda é estudante, tá fazendo graduação de educação física Você pode usar como horas complementares Porque dá o certificado E um ponto bem interessante aí desse EducaFit É que, assim, você tem 7 dias de reembolso garantidos, né Isso quer dizer que, assim Se em 7 dias você não gostar do EducaFit Ou dos cursos e tudo mais Você pede o reembolso e eles te devolvem integral Então, assim, é bem legal Assim, 7 dias eu acho que é difícil você conseguir fazer um curso inteiro Porque tem cursos aí com 10, 15, 20, 60 aulas Então, às vezes em uma semana não dá Mas dá pra você começar aí uns 2, 3 cursos Dar uma olhada nas primeiras aulas Pra sentir se realmente vale a pena ou não E depois passou uma semana Você achou que vale a pena, que é legal, que você vai aprender Pô, é só manter, fazer os cursos aí Tem curso de tudo, né Eu mostrei ali pra vocês Mas, por exemplo, pra gente que trabalha com CrossFit Talvez tenha coisas bem interessantes ali Eu fiz alguns ali Eu fiz o de LPO Fiz o de... Metal to Box Fiz uns de kettlebell Tem coisas bem interessantes aí Tem pessoal que tá dando esses cursos É bem qualificado, né Então, é conteúdo bom, interessante E num preço muito acessível, né Um preço que é bem baixo mesmo Bom, eu vou deixar um link na descrição Caso você tenha interesse em assinar Eu não tenho nenhuma ligação com a EducaFit Eu não participo em nada dos cursos deles Mas eu tenho uma parceria ali Que se você comprar clicando nesse link aí Você ajuda o meu canal também Eu ganho uma comissãozinha por essa venda Certo? Então eu fico por aqui Até a próxima e valeu!